E aí pessoal seja bem-vindo ao canal no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o melhor dia do mês para comprar fundos imobiliários você já comprou um fundo imobiliário aí para receber já o próximo dividendo e ele não caiu na sua conta é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo nesse vídeo aqui eu vou mostrar quatro pontos importantes que todo investidor de fundo imobiliário deve saber o primeiro ponto é a melhor data do mês para você comprar seus fundos imobiliários o segundo ponto que eu vou mostrar é como saber a data com dos fundos imobiliários ou seja aquela data limite que você precisa comprar as cotas para já receber o próximo dividendo vou mostrar também como você faz para saber o dividendo exato que o fundo imobiliário imobiliário vai pagar e um ponto muito importante também é como olhar se o fundo imobiliário que você investe se ele vence a inflação ao longo do tempo é muito importante que os nossos fundos imobiliários vençam a inflação ao longo do tempo ou então que fiquem ali próximo a linha da inflação para garantir que a gente não vai estar perdendo tanto poder de compra assim afinal se a gente está investindo para o longo prazo a gente precisa garantir o retorno acima da inflação nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos se você é novo ou nova por aqui convido você a se inscrever no canal ativar as notificações que toda semana eu tô trazendo conteúdo aqui no canal bom os fundos imobiliários eles pagam dividendos todos os meses sem falta só que a data depende muito de cada fundo imobiliário tem fundo imobiliário que paga dia 10 outros dia 15 outros dia 30 e assim vai e você precisa estar atento ou atenta a isso porque isso vai definir se você vai receber já o próximo dividendo que esse fundo imobiliário vai pagar então nesse momento eu vou te mostrar aqui na prática como você faz para analisar a data limite de cada fundo imobiliário aqui a gente entra nesse fundos explore eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nesse site a gente clica aqui em ferramentas e depois a gente vem aqui em rendimentos aqui em rendimentos a gente vai ter todos os fundos imobiliários e a gente vai ver a data limite dele a data com de todos os fundos imobiliários por exemplo aqui o RECR11 a gente vê aqui que a data base dele é dia 7 do 10 então você precisaria comprar um fundo imobiliário até essa data base para você receber esse próximo dividendo se você comprar depois desse dia 7 aqui por exemplo dia 8 você não vai receber o dividendo no dia 17 do 10 só no dia 17 do 11 então você vai demorar mais de 45 dias para conseguir receber esse dividendo aqui se você não se atentar a essa data base e aqui tem a data base e a data de pagamento de todos os fundos imobiliários tem como filtrar também que fica mais fácil vem aqui em todos os fundos imobiliários desmarca todos e aqui você coloca por exemplo MXRF11 dá um ok e aqui você vai conseguir ver a data base e a data de pagamento do MXRF11 e nessa tela aqui eu já vou aproveitar e mostrar o dividendo como saber o dividendo que o fundo imobiliário vai pagar por exemplo aqui o RECR11 a gente vê que o dividendo que ele vai pagar é de 60 centavos por cota então dia 17 do 10 quem tem o fundo imobiliário vai receber 60 centavos por cota e o melhor dia do mês para comprar os fundos imobiliários vai depender muito do tipo de investidor que você é eu não sei se você sabe mas um dia depois da data com o fundo imobiliário ele cai um pouquinho de valor logo recupera mas sempre depois da data com ele cai um pouquinho como por exemplo aqui o HGLG vou ver a data com do HGLG geralmente é no final do mês então aqui note que sempre que chega no final do mês por exemplo dia 31 de maio que foi a data com um dia depois a cotação já abre em baixa vamos um pouquinho mais para frente aqui no dia 30 de junho a mesma coisa sobe alguns dias antes sobe e depois cai mas logo recupera aqui também dia 29 do set provavelmente foi o último dia útil de julho no na abertura do próximo pregão abriu em alta e assim vai sempre tá acontecendo isso então tem investidor que prefere comprar sempre aqui nessas baixas ou seja depois da data com mesmo sabendo que se comprar depois da data com não vai receber o próximo dividendo só o outro aqui no MXRF11 acontece a mesma coisa alguns dias antes aqui sobe e depois da data com cai aqui no último dia de agosto acontece a mesma coisa depois da data com no outro dia útil o MXRF11 já abre com uma pequena correção mas logo a cota tende a recuperar o valor perdido aqui depois do dia da data com então na minha opinião eu gosto mais de comprar o fundo imobiliário alguns dias antes da data com já para garantir o recebimento do próximo dividendo porque assim note que a cotação ela tende a cair depois da data com mas depois ela logo recupera e aí fica sempre assim então eu acredito que para o investidor de longo prazo vale a pena comprar alguns dias antes e garantir já o recebimento dos próximos dividendos para fechar que essa parte do melhor dia do mês para comprar os fundos imobiliários eu acho que fica ali mais ou menos uns 5 7 dias antes da data com é o ideal para a gente fazer os após nos nossos fundos imobiliários e agora eu vou te mostrar como faz para olhar se o fundo imobiliário que você investe se ele ganha da inflação ao longo do tempo aqui eu tô no status investe para fazer essa comparação a gente vem aqui em comparar clica em compare rentabilidade e aqui a gente já tem o MXRF11 selecionado a gente vai digitar o índice IPCA e aí a gente clica aqui em adicionar e aí vão ficar os dois e a gente clica em comparar clica aqui em tela de rentabilidade para ficar melhor de ver e a gente tem a informação que a gente procura em laranja o MXRF11 e em verde o IPCA aqui a gente marca essa opção para incluir já os dividendos então essa tela de rentabilidade os dividendos eles já estão inclusos aqui em dois anos a gente vê que na maior parte do tempo o IPCA ficou à frente do MXRF11 mas como a gente investe para o longo prazo vamos olhar um pouco mais longo em cinco anos o MXRF11 venceu a inflação significa que o nosso investimento ele tá performando melhor do que a inflação e aqui numa janela maior de 10 anos o IPCA ele sempre ficou à frente do MXRF11 ou seja isso quer dizer que se você investiu no MXRF11 nos últimos cinco anos você conseguiu ganhar da inflação mas se você investe no MXRF11 há 10 anos nesse caso seria melhor se você tivesse investido no título do tesouro IPCA mais por exemplo a gente comparou um fundo imobiliário de papel híbrido que é o MXRF11 e agora a gente vai comparar um fundo imobiliário de tijolo o HGLG em dois anos o HGLG ganhou da inflação em cinco anos ele também ganhou da inflação e se a gente abrir uma tela aqui de 10 anos ele também ganha em boa parte do tempo da inflação agora a gente vai dar uma olhada na rentabilidade do KNRI11 em comparação com o IPCA o KNRI11 é um dos maiores fundos imobiliários da bolsa já existe há mais de 10 anos só que uma coisa interessante é que ele praticamente nunca ganhou da inflação por exemplo em dois anos aqui a gente vê que a inflação ganhou dele em cinco anos a inflação também saiu na frente e em 10 anos a gente vê que a maioria do tempo o IPCA está à frente da rentabilidade do KNRI11 ou seja um fundo imobiliário que ele tem um portfólio bem diversificado eu tenho esse fundo imobiliário em carteira só que se a gente for olhar em uma linha do tempo a gente vê que seria muito melhor investir em um título IPCA do que passar 10 anos com cotas do KNRI11 e assim pessoal eu não tô falando que um fundo imobiliário é ruim ou que é muito bom nada disso eu só tô mostrando aqui como você faz para olhar se o seu fundo imobiliário vence da inflação ao longo do tempo o recado do vídeo foi esse se gostou do vídeo não esquece de curtir se inscrever no canal um abraço para você e até o próximo vídeo